Olá, eu sou a professora Sandra, juntamente com a professora Miriam, somos responsáveis pela disciplina Teoria e Metodologia do Ensino da Educação Física. Organizamos as nossas atividades nessa videoaula em dois momentos. Esse primeiro momento, nós estamos aqui no CMEI Tempo de Construir para acompanhar algumas atividades. No segundo momento, iremos conhecer uma escola dos anos iniciais para observar também atividades de educação física. Gostaríamos que vocês prestassem bastante atenção no tipo de atividade que as crianças estão desenvolvendo. Atividades que envolvem coordenação motora, lateralidade, esquema corporal, dinâmica manual e motora. Dessa forma, vocês vão poder correlacionar as atividades com o que está registrado no livro de apoio de vocês. A educação psicometora é indispensável a toda criança que apresenta ou não dificuldades no processo de aprendizagem. Sua prática atende a duas finalidades. Asegurar o desenvolvimento intelectual da criança, considerando suas possibilidades e auxiliar sua afetividade. Música Portanto, as atividades motoras associadas ao lúdico possibilitam à criança desenvolver suas funções intelectuais e afetivas. Na escola, a psicometrocidade é recomendada a todas as crianças, para com alunos que apresentam necessidades especiais ou não. É importante porque favorece o ensino e a aprendizagem e estabelece conexão íntima entre os aspectos afetivos e cognitivos. Música A psicometricidade entrega várias atividades, valorizando a educação e a reeducação dos movimentos, ao mesmo tempo que põe em jogo as funções intelectuais. Música Para que a criança adquira estruturas motoras e desenvolva sua capacidade intelectual, faz-se necessário que o professor tenha conhecimentos que facilitem o desenvolvimento psicomotor. Para tanto, é importante o professor saber sobre imagem e esquema corporal, lateralidade, estruturação e orientação espacial, estruturação e orientação temporal, equilíbrio, tônus e postura e coordenação dinâmica manual. Por meio das brincadeiras e das atividades, observamos todas essas etapas do desenvolvimento, sendo explorados junto às atividades. Dando continuidade à videoaula, nós estamos neste momento em outro espaço. Nós estamos na Escola Municipal Francisco Vieira de Araújo, uma escola de anos iniciais do ensino fundamental. Neste momento, nós vamos ter a oportunidade de observar a professora de Educação Física realizando atividades práticas com as crianças. Atividade de psicometricidade, atividade que envolve o correr, o brincar, o saltar, atividades que envolvem o equilíbrio, a atenção, a memória. O planejamento das atividades em Educação Física visando uma aprendizagem significativa requer que o professor defina os objetivos do trabalho considerando o que espera que o aluno compreenda, selecionando recursos e materiais didáticos que auxiliem na execução das atividades propostas. As diferentes experiências vivenciadas pela criança ajudam a conhecer a seu corpo, seja quando ela se espicha para alcançar algo que deseja, quando se encolhe para caber dentro de uma caixa, quando participa de um jogo, bem como em outras situações. Assim, cabe ao professor ter criatividade e flexibilidade na proposição e escolha dos procedimentos de ensino, tendo em vista sempre o que melhor possibilita o desenvolvimento das habilidades dos alunos. As maneiras de andar, correr, arremessar e saltar resultam das interações sociais e das relações dos homens com o meio. São movimentos cujos significados têm sido construídos em função das diferentes necessidades, interesses e possibilidades corporais humanas presentes nas diferentes culturas em diversas épocas da história. Assim, as crianças, ao caminharem, manusearem objetos, correrem, saltarem e brincarem sozinhas ou em grupo, com objetos ou brinquedos, elas experimentam sempre novas maneiras de utilizar seu corpo e seu movimento. Ao movimentarem-se, as crianças expressam sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando as possibilidades do uso significativo de gestos e posturas corporais. Como foi possível observar, através das atividades práticas desenvolvidas tanto com crianças da educação infantil, como dos anos iniciais, demonstraram a importância da organização, do espaço, dos materiais e da vestimenta de todos para participarem das atividades de educação física. Lembramos que, em todas as aulas, é necessário o professor sempre organizar o seu planejamento para que essas atividades se realizem da melhor forma possível. Sendo assim, desejamos a vocês uma excelente disciplina, que vocês possam ampliar o conhecimento de vocês acerca da psicomotricidade, acerca da educação infantil, dos anos iniciais. Tenham todos uma excelente disciplina e estamos à disposição no mundo. Legenda Adriana Zanotto